Nessa semana ocorreu a posse da nova diretoria da Fundação Assistencial e Previdenciária da Extensão Rural no Rio Grande do Sul, a FAPERS, que é um fundo de pensão para os empregados da Emateras Car, criado há 42 anos a partir do movimento dos membros da instituição que queriam uma maior segurança financeira na aposentadoria. A FAPERS para nós é uma política de recursos humanos muito importante, porque ela permite ao nosso empregado, ao trabalhador da Ematera, uma segurança para a vida futura. Então não existe uma política como essa. Hoje, com essa diretoria que está assumindo, eu tenho certeza que eles vão continuar o trabalho que foi feito até agora e que teremos cada vez mais sucesso na nossa FAPERS. Dentre os representantes da FAPERS presentes na cerimônia, estavam o diretor-superintendente Ricardo Schwarz, o novo diretor financeiro Michel Giacobo, escolhidos pelo Conselho Deliberativo da Fundação e o diretor de Seguridade eleito, Cláudio Mota. A FAPERS é uma fundação de previdência complementar dirigida para os funcionários da ASCAR e Ematera e ela tem como objetivo fazer uma poupança prevendo benefício futuro quando da aposentadoria. É um olhar de economia financeira, um olhar de previdência futura para dar tranquilidade para os funcionários da ASCAR. A fundação tem trabalhado arduamente ao longo dos anos no processo de qualificação dos seus conselhos, tanto é que eu sou fruto dessa renovação, através da entrada nos conselhos deliberativos, conselhos fiscais. Então esse processo de formação ao longo dos anos, preparando os novos dirigentes, é de extrema importância e dão o viés que a fundação quer para o futuro. A fundação passa por alterações que vêm do meio financeiro, que vêm das legislações federais, estaduais e a gente tem que dar sequência nisso. O trabalho que o meu antecessor, o Álvaro Junqueira, estava fazendo foi excelente um trabalho dentro da fundação e a gente precisa agora dar continuidade para que novos desafios vão aparecer. Que a gente tenha sangue novo, energia para tocar a fundação, que é a grande expectativa para os nossos participantes, para os nossos colegas, com relação ao seu futuro. E para quem também pretende ser da instituição Emater, que sabe que tem uma política de recursos humanos importante, uma das poucas instituições no Estado e no Brasil, que faz aporte, que patrocina também a participação dos empregados nessa instituição.